No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Fânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, 12 de dezembro de 2018. Neste mesmo dia, em 1930, há 88 anos, nascia o apresentador e empresário brasileiro Silvio Santos. E neste mesmo dia, em 1877, há 141 anos, desencarnava o escritor brasileiro José de Alencar. E estes são os destaques desta quarta-feira. Estado do Rio de Janeiro tem 60 dias para revisar passagens de ônibus. Tribunal Regional do Trabalho determina que Prefeitura do Rio pague a área de saúde. Última reunião do Copom pode definir a manutenção da taxa básica de juros. Empresas multinacionais têm até o dia 31 deste mês para informar dados cadastrais à Receita Federal. Tempestade de neve deixa milhares de pessoas sem energia no sudeste dos Estados Unidos. Espanha vai aumentar o salário mínimo em 22% a partir do ano que vem. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Uma comissão mista do Congresso Nacional, formada por deputados e senadores, aprovou a criação de uma fundação responsável pela reconstrução do Museu Nacional. O local foi destruído em setembro, após um incêndio. No mês do incidente, o presidente Michel Temer havia editado uma medida provisória para transformar o Instituto Brasileiro de Museus na Agência Brasileira de Museus. Mas a relatora Lídice da Mata, do PSB, modificou o texto, deixando a reconstrução do Museu Nacional sob a responsabilidade de uma fundação vinculada ao Ibram. Agora, com a aprovação, o texto da comissão vai seguir para a análise do plenário da Câmara. A chikungunya e a febre amarela, duas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, apresentaram um aumento substancial este ano no estado do Rio. Em comparação a 2017, o número de casos de chikungunya foi cerca de 770% maior e pode chegar ao nível epidêmico no próximo verão. Já a febre amarela, que era considerada erradicada em todo o país, cresceu 870% nos municípios fluminenses. A infecção da chikungunya é tida como um desafio para a Secretaria Estadual de Saúde. Segundo o infectologista Rivaldo Venâncio da Fiocruz, A doença, que traz febre, dor intensa nas articulações e manchas vermelhas na pele, tem grande facilidade de transmissão. O estado do Rio tem 60 dias para fazer a revisão das tarifas das linhas intermunicipais, a fim de devolver aos passageiros os R$ 0,27 cobrados indevidamente em 2017. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a cobrança era a forma de regularizar o pagamento de propina ao ex-governador Sérgio Cabral, com a participação de agentes do Detro Rio e de conselheiros da FETranspor. O valor total do dano aos cofres públicos é estimado em R$ 505.189.702,42. Foi determinado ainda o bloqueio de R$ 179 milhões que seriam repassados a FETranspor e a suspensão de todos os repasses financeiros à entidade para o custeio das gratuidades. A desembargadora federal Rosana Salim, do Tribunal Regional do Trabalho, determinou o confisco de R$ 200 milhões das contas da Prefeitura para quitação de salários e benefícios atrasados. Representantes da Procuradoria-Geral e da Secretaria de Saúde contam que a administração municipal não tinha dinheiro, mas a magistrada determinou o imediato desbloqueio de verbas vinculadas para o pagamento de salários 13º e demais benefícios aos funcionários das organizações sociais. A Prefeitura do Rio informou que só tem R$ 15 milhões em caixa, mas disse que vai cumprir a determinação da Justiça. No Rio de Janeiro, 11 horas 30 minutos. Cultura e Lazer Bom dia, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O projeto A Arte e o Artista em Primeiro Plano realiza aulas de desenho e pintura na Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, na Ilha do Governador. O artista plástico e professor Valdir Pereira é quem comanda as aulas que são para pessoas de todas as idades. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Secretaria da Biblioteca e pelo telefone 33687797, entre 9 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. A Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha fica na Praça da Naides, no Cocotá, na zona norte do Rio. O Museu da Maré apresenta a exposição Canudos, Memória da Favela. A coleção, composta por 69 imagens de autoria de Flávio de Barros, constitui o único registro fotográfico conhecido da Guerra dos Canudos, ocorrido entre o ano de 1896 e 1897, no início da República Brasileira. A entrada é gratuita. O Museu da Maré funciona de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde e fica na Avenida Guilherme Maxwell, número 26, zona norte do Rio. A Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, realiza às quartas-feiras, das 5 da tarde e às 7 da noite, uma oficina gratuita de arte circense. Aberta para crianças com mais de 7 anos e adultos, a atividade é ministrada por palhaços e acrobatas. Além da oficina de circo, o local oferece outras atividades, também de graça, durante toda a semana. A Arena Jovelina Pérola Negra fica na Praça Aene, zona norte do Rio. A cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, será palco dos shows de Ana Vitória, Paralamas do Sucesso e Marcelo Quintanilha, no sábado, a partir das 5 da tarde. A dupla Ana Vitória será a primeira atração e vai encantar ao público com os sucessos como Trevo e Singular. Em seguida, Marcelo Quintanilha vai fazer uma homenagem à Cazuza, cantando sucessos como Blues da Piedade, Codinome Beija-Flor e Exagerado. E por fim, a banda Os Paralamas do Sucesso vão subir ao palco para fechar a noite. O evento gratuito acontece na rua Professor Plínio Leite, no centro de Niterói. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta a pena em casos de maus tratos contra animais. O texto estabelece que a pena será acrescida de um sexto a um terço se ocorre morte do animal. A matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça em abril, mas só foi levada ao plenário da Casa nesta semana, depois de comoção nacional com um caso de violência contra um cachorro em Osasco, na Grande São Paulo. Para o relator da matéria, deputado Fábio Trad, do PSD, o aumento de pena é justo e mantém o equilíbrio das penas existentes na legislação. No Senado, um grupo de ativistas em defesa dos animais esteve na Casa para pedir apoio ao presidente, senador Eunício Oliveira, para aprovar outro projeto que também endurece as penas por maus tratos a animais. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou uma mudança nas regras sobre indenizações pagas por empresas acusadas de cartel. Esta prática consiste em duas ou mais empresas do mesmo setor atuarem para controlar o mercado e combinar preços dos produtos. Pela lei em vigor, as empresas acusadas de cartel têm de indenizar os consumidores, mas o valor não está definido pelo projeto. Ou melhor, mas o valor não está definido. Pelo projeto aprovado pelo Senado, a quantia será correspondente ao dobro do prejuízo causado ao consumidor. Como a proposta tem caráter terminativo, seguirá direto para a análise da Câmara dos Deputados, a menos que algum senador apresente recurso para o plenário do Senado votar o texto. O Comitê de Política Monetária do Banco Central fará nesta quarta-feira a última reunião do ano. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros da economia, a Selic, seja mantida em 6,5% ao ano. Se a previsão do mercado se confirmar, esta será a sexta manutenção seguida da taxa, que está no menor nível desde 1986. A decisão do Copom deve ser anunciada no final da tarde desta quarta-feira. Com a inflação sob controle, a expectativa das instituições financeiras é que a taxa de juros começará a ser elevada pelo Copom somente em setembro do ano que vem, quando deve subir para 7% ao ano. Até o início de novembro deste ano, a previsão era que os juros começassem a subir em maio de 2019. As multinacionais instaladas no Brasil ou grupos econômicos brasileiros com investidores estrangeiros têm até o próximo dia 31 para informar a Secretaria da Receita Federal dados cadastrais de seus controladores ou beneficiários finais que detenham mais de 25% do capital da empresa. A instrução estabelece regras básicas relativas ao cadastro nacional da pessoa jurídica. Como o prazo de envio de informações do beneficiário final está chegando ao fim, os grupos econômicos têm recorrido a escritórios de advocacia no Brasil para avaliar se devem ou não fornecer essa informação e também para verificar qual é a documentação que precisa informar a Receita. Mesmo que a empresa seja uma sociedade anônima, ela deve informar a Receita quem são seus administradores e controladores. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Olá, Lohane Alvim, bom dia. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? O WhatsApp se tornou mais parecido com o Instagram nos últimos meses graças ao status. Agora é o momento de se fazer o caminho inverso. A rede social de fotos liberou a opção para enviar mensagens de voz pelo Direct. Disponível para Android e iOS, o recurso do Instagram permite enviar mensagens de até um minuto em conversas particulares ou em grupos. Ao contrário das fotos, que podem se autodestruir, os áudios do Direct ficam visíveis para sempre. E um novo estudo promovido pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo sugere que a infecção pelo vírus Zika também possa trazer complicações para os homens. Segundo a pesquisa, liderada pela infectologista Vivian Avelino Silva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Zika pode causar infertilidade. 14 homens infectados pelo vírus em 2016 participaram do estudo. Cinco deles fizeram um exame de espermograma e em quatro homens os resultados ficaram fora dos parâmetros de normalidade estabelecidos pela OMS. E dois astronautas russos fizeram nesta terça-feira uma saída ao espaço para examinar o misterioso buraco descoberto em agosto em uma nave Soyuz. Acoplada à Estação Espacial Internacional, que provocou uma minúscula perda de pressão na Estação Orbital, a agência espacial russa Roscosmos disse que o objetivo era descobrir se o pequeno, mas perigoso, orifício havia sido feito no espaço ou na Terra. As amostras serão enviadas à Terra para descobrir a origem do buraco e, segundo a Roscosmos, a missão entrará na história da exploração espacial. E para finalizar, a Uaimo, empresa ligada ao Google, lançou na semana passada um serviço de táxi autônomo na região de Phoenix, Arizona, no oeste dos Estados Unidos. Apelidado de Robotaxi, o serviço faz viagens desde o dia 5 de dezembro numa área de cerca de 160 km², que abrange áreas de subúrbio. Inicialmente, apenas pessoas que receberam convites podem pedir viagens. Os passageiros precisam baixar um aplicativo e pagar a corrida via cartão de crédito. O preço é similar ao do Uber no país. A empresa não revelou exatamente quantos veículos estão em teste, mas falou em centenas. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Lohane. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8892 para a compra e a R$ 3,892 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4069 para a compra e a R$ 4,4082 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de novembro, medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. A Bovespa opera em alta de 0,59%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, foi solta nesta quarta-feira, depois de passar 11 dias presa no Canadá. A executiva teve aceito o pedido de liberdade condicional por um juiz canadense. O valor da fiança foi fixado em 10 milhões de dólares canadenses e as condições de libertação incluem a entrega de seus dois passaportes, que permanecem em uma de suas residências de Vancouver e use tornozeleira eletrônica. Além disso, segundo a decisão do juiz, não vai poder se ausentar de casa entre as 11 da noite e as 6 da manhã. A chinesa foi presa no último dia primeiro no Canadá, a pedido dos Estados Unidos, mas a notícia só foi revelada na quarta-feira passada. A China e os Estados Unidos discutiram na terça-feira o roteiro para o próximo estágio de suas negociações comerciais. O ato ocorreu durante uma ligação telefônica entre o vice-primeiro-ministro chinês Liu He e o secretário do Tesouro norte-americano Stephen Munkin e o representante de comércio norte-americano Robert Lightweiser. Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping concordaram em uma reunião no último dia primeiro na Argentina com uma trégua que adiou o aumento planejado para o dia primeiro de janeiro das tarifas dos Estados Unidos de 10% para 25% sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses. Ao menos três pessoas foram vitimadas e milhares de casas ficaram sem energia na Carolina e na Virgínia nesta terça-feira, depois que uma tempestade fez com que até 60 centímetros de neve se acumulasse em partes do sudeste dos Estados Unidos. De acordo com uma entidade norte-americana, mais de 70 mil clientes da região ficaram sem eletricidade durante este dia. Por causa das ruas congeladas, dezenas de escolas cancelaram ou adiaram aulas no norte da Geórgia, na Carolina do Norte e na Virgínia. Muitas repartições do governo também adiaram a abertura para o pessoal, não essencial nesta terça-feira. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, anunciou nesta quarta-feira que decretará um aumento de 22% do salário mínimo para 2019 durante um conselho de ministros programado para 21 de dezembro em Barcelona. O aumento do salário mínimo sobre 12 meses vai passar de 858 a 1.050 euros brutos a partir de 2019. De acordo com o projeto de orçamento publicado em outubro, esta medida vai custar 340 milhões de euros ao Estado. De acordo com Sanches, o aumento por decreto do salário mínimo busca materializar uma medida emblemática de seu projeto de orçamento para 2019. No Rio de Janeiro, 11 horas, 45 minutos. PEC, que restringe foro e reforma tributária, avançam na Câmara. E o repórter Tássio Rodrigues tem mais informações. O parecer do deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, que restringe o foro privilegiado, foi aprovado nesta terça-feira por uma comissão especial da Câmara, criada exclusivamente para tratar do tema. O texto mantém o benefício apenas para o presidente e vice da República, além de presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O texto segue agora para a votação em plenário. Caso a matéria não fosse votada até 22 de dezembro, a tramitação teria que ser feita novamente desde o início, inclusive com a formação de uma nova comissão na Câmara. Não houve alterações em relação à proposta de emenda à Constituição, aprovada em 2017. A PEC, no entanto, só deve ser votada no ano que vem, já que as intervenções federais no Rio de Janeiro e em Roraima vetam mudanças na Constituição no período em que estiverem em vigor. O foro privilegiado é um mecanismo previsto na Constituição Federal e dá a autoridades, como o presidente da República, senadores, deputados federais e ministros, o direito de serem investigados e julgados apenas pelo STF. Em maio deste ano, os ministros da Corte decidiram limitar o foro privilegiado de deputados e senadores somente quando os crimes foram cometidos durante o mandato ou relacionados ao exercício do cargo. Outro texto aprovado nesta terça nas comissões da Câmara foi a proposta de reforma tributária de autoria do deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná. A matéria propõe a criação do Imposto sobre Operações de Bens e Serviços para substituir taxas que incidem sobre bens de consumo, como água, alimentos e automóveis. Por ser um tema defendido pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, e sua equipe econômica, a reforma tributária deve ser aprovada pelos parlamentares quando for a plenário em 2019. Reportagem Tassi do Rodrigues. Escola sem partido será arquivado pela Câmara. Mais informações com o repórter João Paulo Machado. O projeto de lei Escola sem partido foi arquivado nesta terça-feira pela comissão especial que tratava o assunto na Câmara dos Deputados. Depois de várias tentativas frustradas de votação, o parecer do deputado Flavinho do PSC de São Paulo não será mais analisado pelos parlamentares em 2018 e agora, para que o assunto seja retomado, será necessário um pedido de desarquivamento, fazendo com que a matéria comece a tramitar do zero em uma nova comissão e com um novo relator. O projeto, que causou polêmica e gerou muito debate ao longo do ano, foi encampado pela candidatura do presidente eleito Jair Bolsonaro. A proposta conta com o apoio de diversos setores do novo governo, inclusive do futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Com o intuito de pôr fim a uma suposta doutrinação ideológica nas escolas, o Escola sem partido propõe que seja obrigatório a fixação de cartazes nas paredes das salas de aula de todas as escolas do país, onde estarão escritos os deveres do professor, como, por exemplo, não constranger os alunos em razão de convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. No parecer que acabou não sendo votado após 12 tentativas, o relator, deputado Flavinho, afirma que o professor, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, deve apresentar aos alunos, de forma justa, as principais versões. Os críticos da proposta afirmam que o projeto censura os professores em sala de aula, além de abrir a possibilidade para possíveis perseguições por parte de pais e alunos. Reportagem, João Paulo Machado. Intervenção em Roraima deve ser votada, nesta semana, na Câmara e no Senado. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A intervenção federal em Roraima teve início, nesta segunda-feira, com a publicação de um decreto no Diário Oficial da União, mas, por determinação constitucional, precisa do aval do Congresso Nacional. Por isto, o texto vai ser analisado separadamente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Agora, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai definir se manda o texto para a comissão ou se o leva diretamente para o plenário, onde vai designar um deputado para ser o relator. Quando chegar ao plenário, o projeto de decreto legislativo vai ter prioridade sobre todas as demais matérias da pauta. Segundo o presidente da República, Michel Temer, o decreto nomeia como interventor o governador eleito em outubro, Antônio Denário. Nós achamos que a melhor solução seria efetivamente nomear o governador eleito como interventor, até porque, convenhamos, nesse momento, eles já estão lá fazendo a transição de um governo para o outro e isso facilita muito as coisas. Denário vai substituir a governadora Sueli Campos no comando do Estado, que passa atualmente por uma crise na segurança pública. Isto porque os agentes penitenciários de Roraima deixaram de trabalhar, além de os policiais civis deflagrarem paralisação de 72 horas por causa de salários atrasados. Com isto, Antônio Denário vai poder requisitar a qualquer órgão público, civil ou militar, os meios necessários para fazer cumprir a intervenção federal, ressalvado o emprego das Forças Armadas que depende de autorização presidencial. A intervenção federal no Estado já havia sido pedida pela Procuradoria-Geral da República por conta do risco de rebeliões em unidades prisionais. No pedido, a PGR descreveu algumas situações que foram baseadas em relatórios do Ministério Público, como falta de separação entre detentos de regimes aberto, semiaberto e fechado, o atraso no pagamento de salários de agentes penitenciários, o fornecimento de comida azeda e insuficiente aos presos e a falta de combustível para transportar os presos para audiências. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, conta quais são as prioridades desta intervenção. Pagar os salários, acabar com a greve, punir aqueles que cometeram excessos e, obviamente, também fazer uma auditoria de tudo que lá se passa. Então, isso é o que tem que ser feito e o que será feito. Este decreto tem validade imediata, mas, como precisa do aval do Congresso Nacional, as duas casas devem votar em regime de urgência o projeto de decreto legislativo autorizando a intervenção federal. Reportagem, Cíntia Moreira. Mercado reduz a expectativa de inflação e de crescimento do PIB. Mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. A expectativa do mercado financeiro é de baixa na inflação para 2018. Os economistas também reduziram a previsão de crescimento da economia para este ano. As estimativas constam no Boletim Focus desta segunda-feira. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do país, a previsão é de queda de 3,89% para 3,71%. Esta foi a sétima queda consecutiva para o indicador prevista pelo mercado. A estimativa ainda está abaixo da meta de inflação, que é de 4,5% em 2018. A taxa também está dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema, que é de 3% a 6%. Para alcançar essa meta, o Banco Central decide elevar ou reduzir a taxa básica de juros da economia, a Selic. Para 2019, a expectativa de inflação recuou de 4,11% para 4,07%, chegando à sétima queda seguida do indicador. A meta central a ser alcançada no próximo ano é de 4,25% e o intervalo de tolerância do sistema fica entre 2,75% a 5,75%. Sobre o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, a estimativa do mercado é de redução de 1,32% para 1,30%. Foi a segunda queda seguida do indicador. Para 2019, a expectativa dos economistas para o PIB se manteve em 2,53%. Também não houve alteração na estimativa de expansão da economia para 2020 e para 2021. Para esses anos, a taxa prevista é de 2,5%. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo Atlético Paranaense faz partida decisiva pela Sul-Americana? Claro que a gente vai saber os detalhes com eles. Quem? Quem? Adriano Dias e Mirosmar Salles. Bom dia, meninos. É isso aí, Adriana. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Contem tudo pra gente. Olá, meninas. Olá, amigos ouvintes. Vamos falar dessa final, né? Agora vamos descobrir o campeão da Sul-Americana com esse Atlético Paranaense agora com H, né? É, não vamos comentar esse detalhe não porque o torcedor não vai entender absolutamente nada. Vamos falar sobre a situação. Vamos ou não? Porque o Atlético Paranaense tem uma decisão importantíssima hoje pelo Junior Barranquilla. Tá bom, vamos explicar então. Vamos fazer um adendo rapidinho. O Atlético Paranaense mudou o escudo e o nome para a próxima temporada. acrescentou uma letra H. Sim, numerologia. Isso, agora tem o Atlético Paranaense tem um H no nome. Eu ouvi isso hoje. Agora, a partir da próxima temporada e eles anunciaram ontem porque é a véspera do jogo para chamar a atenção dos torcedores. Ah, sim. E o escudo que era um dos mais tradicionais do futebol brasileiro também foi alterado por uma coisa mais nova, assim, vamos dizer, mais moderna. Para quem gosta, né? Uma coisa estranha para quem está acompanhando o padrão, né? Do futebol nacional. Mudou totalmente. É uma coisa diferente em comparação aos outros escudos. É quem ainda não viu vai pesquisar para conferir. É, foi bem impactante mesmo essa mudança do clube atlético paranaense que tem esta noite podemos dizer que é a partida mais decisiva da história do clube, né, Amiro? Mais importante, no mínimo, da Arena da Paixada, né? Não é a mais importante do clube porque já jogou uma torna de Libertadores, né? Contra São Paulo em 2005. É, mas eu acredito até que os diferentes pro jogo de volta naquele ano foi no Morumbi. É, ele também não jogou a final em casa, né? É, jogou em Porto Alegre. Eu acho que essa é a partida mais importante da história do Atlético porque eu acho que nunca antes o Atlético esteve tão próximo de uma conquista internacional. Que só depende dele, né? Só depende dele. Mas o que pesa é que o Junior Barranquilla é um time tradicional do futebol colombiano que sabe jogar fora de casa. Sim. Então o Atlético tem que ter todas as atenções possíveis, impossíveis para essa partida porque essas equipes elas se conhecem em poucas alterações em relação às equipes que atuaram em Barranquilla. O jogo foi 1x1. Uma vitória do Atlético confirma o título assim como do Junior Barranquilla. O novo empate leva a disputa para a prorrogação. Mas não, vai ser de um grande, grande jogo, né, Romero? Pelo menos vai ser o maior público da Arena da Baixada depois da Copa do Mundo, né? Porque com a Copa do Mundo era maior o estádio, né? Então tinha outros públicos. Mas agora o Atlético vai pensar com tudo nessa final e tentar ganhar o Sul-Americano que seria o primeiro título internacional do clube. Verdade. A única diferença em relação ao Pablo o Pablo que sente dores na panturrilha, acredito até que seja... Pesou o gol na primeira partida, né? É, eu acredito que seja o desgaste por causa da reta final, né? Da temporada, ele foi muito importante para a transparência. Aí caso ele não tenha condições, quem deve assumir as duas funções é ou o Bagson ou o Rony. Então, mas por incrível... O Rony fez um golaço no Maracanã contra o Flamengo na última rodada brasileira aqui no Rio. Então, por enquanto, vamos trabalhar com a possibilidade do Pablo entrando em campo. O Atlético vai com o Santos no gol. Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Nódi do sistema defensivo. Lúcio Gonçalves, Bruno Guimarães e Rafael Veiga no meio campo e lá na frente Marcelo Serino, Nicão e Pablo. Isso se não mudar até o final do... até antes da partida. Vai ser uma grande partida. São... É aquela chance, né? Que do principal título internacional para ambas as equipes, né? Nem Júnior Barra queria ter um título internacional, muito menos Atlético Paranaense. Então, vai ser uma grande decisão e o torcedor vai comparecer, né? Já também deu todos os desgraços para essa partida na Arena da Baixada. Verdade. Podemos, então, dizer que o Atlético Paranaense é o Brasil na Sul-Americana? É, né? Para quem gosta do futebol brasileiro, né? Forte e competitivo vai torcer para o Atlético Paranaense. Embora quem é torcedor do Paraná e do Corretivo com certeza não, né? É isso aí. Então, vamos aguardar esse jogo às 9h45 da noite pelo horário de Brasília. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações encerramos a nossa participação para que amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até lá, meninos. Até, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Estado do Rio de Janeiro tem 60 dias para revisar passagens de ônibus. Tribunal Regional do Trabalho determina que Prefeitura do Rio pague a área de saúde. Última reunião do Copom pode definir a manutenção da taxa básica de juros. Empresas multinacionais têm até o dia 31 deste mês para informar dados cadastrais à Receita Federal. Tempestade de neve deixa milhares de pessoas sem energia no sudeste dos Estados Unidos. Espanha vai aumentar o salário mínimo em 22% a partir do ano que vem. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza. Ivânia Barbosa. Reportagens Tássio Rodrigues. João Paulo Machado. Cíntia Moreira. Marquesan Araújo. Emíros Marsales. Redação Adriano Dias. E Jard Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohane Ouvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de Credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.